Eu até posso ser tudo o que disse Posso dizer-te coisas que não queres ouvir Posso até ser criança e também ser mulher Ser insegura e segura do que só sei ser E até posso ser, sei quem tu disse Posso manter-me ao escuro para não ter dever E até carrego o mundo às costas sem saber E até posso ser, sei quem tu disse ser Vai dizer a quem quiseres que eu sou demais Por poder sentir tudo ou só de uma vez Vais dizer que eu quero entrar quando sais Vai e diz tudo sem nem me conhecês Aproveitem diz também que eu sou maluca E somos todas como chegam a dizer Só não me venhas dar essa missa toda Que aqui não sou só eu quem tenho de aprender E eu já sei que não queres que eu diga que eu já sei Que és que eu esteja bem no que convém Vais e vais e é que o pé de cãe E dá pra ver que já perdi só por si mulher Queres que eu veja tudo e fico a ver Ficas como queres e tem de ser E eu até posso ser, sei quem tu disse ser Posso dizer mais ou dobro se quiseres dizer E acrescento um ponto se te der prazer Que o quadro tá pintado por eu ser mulher E sou talvez demais por questionar talvez Ou por não ter vontade de entender porquês Ou por não querer menos que o melhor talvez Mas sei que desse lado há outro português E vais dizer onde nem deves que é demais Ter alguém que não te vê por quem tu és Vais dizer que não deves nada a ninguém Pra baixar a voz e não bater o pé Vais dizer onde nem deves que é demais Ter alguém que não te vê por quem tu és Vais dizer que não deves nada a ninguém Pra baixar a voz e não bater o pé Vais falar, falas muito Vais fazer, fazes nada Dizes que queres mas não queres Eu devo ficar calada A questão é ofensa Falar mal é normal Bem-vindo ao mundo podre de homens Onde estás sempre mal Então hoje diz-me tu Se eu mereço o teu desprezo Se eu mereço sentir medo De ser quem eu quero ser e sou Então hoje diz-me tu Todas as vezes que eu deixei de existir Estar do teu lado quando tu não estavas lá para mim Ser mulher é dar a cara à guerra que há em ti E eu tenho sempre mais pra dar E tu estás sempre lá pra dizer Que eu não mereço Ser mulher já não tem preço Ou não tem Ser mulher já não tem E eu já sei E eu já sei Que nunca acho que eu diga que já sei Que és que eu esteja bem no que convém Faz e veja o que o pé de quem E dá pra ver Que já perdi só por ser mulher Que és que eu veja tudo e fica a ver Ficas como queres e tem de ser E eu até posso ser Ficas como queres e tem de ser